Vai ter uma bola jogando no chão Essa bola que está jogando no chão Você vai ter que perseguir Pegou essa bola Quem errou o passo da bola no chão Ele e o da direita Entra no gol E a bola da mão segue rodando Deixou a bola da mão bem O cara que errou e o da direita vai no gol Recebeu a bola da mão E a bola do chão Quem recebeu e o da direita vai no gol Segurou a bola da mão Atrasou para passar Vai no gol Divide a atenção Qualidade no passo O objetivo não é foder quem está na roda É foder quem está aí dentro Então vamos trabalhar a qualidade no passo Divide a atenção Bola do chão, bola da mão Adversário E vamos começar o trabalho de aquecimento Trabalha o passo Trabalha o passo Por um segundo eu apito aqui para você Qualidade Foi no chão Pressiona Pressiona Errou já vai Errou já vai Já entra Roda a bola da mão Passe bom com a bola no chão Errou já vai Errou já vai Isso Boa dinâmica na troca Boa dinâmica na troca Boa dinâmica na troca Boa dinâmica na troca Trabalha Pode trabalhar Boa Trabalha o passo Boa Acerta o passo Boa Arachá Põe a bola no chão e vai rodar Rota Trabalha a bola da mão Passe Saiu Errou já vai Errou de olho da direita De olho da direita Rota 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 Ei Ei Vamos trabalhando Trabalha para rodar Trabalha o passo Trabalha o passo Se caiu eu não vi hein Lucão Se caiu você deu sorte que eu não vi hein Vamos Trabalha o passo Fidrão Passe Passe bom Passe bom Boa bola Boa bola Olha o passe bom Jogando Vamos Patrick segurou a bola na mão Patrick segurou a bola na mão Já sai Põe para rodar Patrick da direita Recesso Trabalha o passo Luiz Põe a bola na mão Alessandro Fidrão Fidrão Fala contrária Isso Bom passo Bom passo Trabalha o passo Trabalha o passo Validade Boa bola Marquão Boa 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 Alão Deixou cair Deixou cair Não dava Boa Boa Dividiu a atenção Trabalhou o passo Vem Araxar Vem Araxar Deixa a bola Pode vir Pode vir Vem Araxar Bora Vamos trabalhando Põe para rodar Põe para rodar Põe para rodar Trabalha o passo Trabalha o passo Boa bola Pegou Já troca Já troca Bota Trabalha Passe 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 bom Bom passo Passe Passe Alan Caiu o bordo da mão Bota Roda Roda a bordo da mão Roda a bordo da mão É Alan e o da direita Bota Caiu na pressão do Lucão Caiu na pressão do Lucão Você dá uma portaguinha e vai E roi o da direita Bota Trabalha Roda Roda Bom passo Trabalha o passo Bom passo Trabalha o passo Pegou E roi o da direita Trabalha Rota Passe Passe Isso Passe Passe Que beleza Muito bom Boa boa Põe a bola no chão e trabalha o passo A dificuldade é grande É um toque na bola Trabalha Boa patrinho Boa patrinho Pedro Roda Roda Boa bola Passe 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 Roda a bordo da mão Roda a bordo da mão Roda a bordo da mão Pegou Já vai Já vai Vamos trabalhar Passe Passe Mantenha os dois no meio para mim Bola da mão vai rodar para a esquerda agora Bola da mão para a esquerda Mantenha a mesma regra Trabalhando Jogue Trabalha Boa Trabalha o passe 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 Bola 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 De olho da direita De olho da direita Isso Patrinho Vamos Trabalha o passe Trabalha o passe Isso Passe bom Passe tem que ser bom Boa bola Boa Dois toques Diego da direita Diego da direita Roda Roda direita Passe bom Agora passe bom Boa Passe bom Boa Pegada está boa Pegada está boa Está valendo Boa Beleza Lucreau Está valendo Bom trabalho Passe o torto Você vai na roda Passe bom Passe bom Passe bom Passe bom Passe bom Para lá Para lá Para lá Você mesmo Fica aqui Jogue Olha Olha Caiu Caiu Um canho da direita Um canho da direita Vai dar a bola 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 na mão Jogue Jogue Não 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 Já vai Alain Já vai Alain Da direita Já vai Alain Da direita Passe Qualidade Passe 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 Pegou Pegou Ai Passe 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 Vasys Passe 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 É o que o da direita, é o que o da direita A vizinhança ta foda ai Alessandro, a vizinhança ta foda ai hein Luizinho da direita, Luizinho da direita Alan gosta de ir no bobo também, o Lucão, muda de direita Ta foda pra você Lucão Aí a bola, a bola, a bola Vira a bola pra ele no bobo Boa Alan, vira a bola Alicão e o Pedro, bota Rodando, rodando Passe bom, passe bom A bola vindo, a bola vindo Boa, Alessandro da direita Bora gente, vamos, vamos, vamos chegar Vamos, 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 vamos Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, vai, vai Trabalha, trabalha, trabalha com qualidade Trabalha com qualidade Passe bom Passe bom Trabalha pra Boa Bota Que deu certo A cagada que deu certo Boa 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 Uma, duas curtinhas longa Uma, duas curtinhas é longa Uma, duas curtinhas é longa Beleza, Araxá Bastante, longa Nossa, isso é maluco Bora, bora, bora Bora, bora Tá valendo, tá valendo Pegou lá, bora O Lugão recebeu a turma O Lugão recebeu a turma Segura, aí pessoal Fora uma roda pra mim, uma, um e cada um